oiê sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal como é que vocês estão espero que vocês estejam bem por aqui tá tudo bem me deu a doida tá chovendo demais aqui aí sabe não consigo sair muito fiquei meio perfeito ai eu vou transformar esse terraço que era um ambiente que tava me incomodando já fazia um tempo porque essa minha parede é cinza eu estava com os móveis muito escuros sabe e tava me incomodando eu não gosto de madeira muito escura eu gosto de cor e aí eu falei aí eu vou aproveitar já tava com vontade de fazer alguma reforma e eu transformei aqui várias coisas nesse meu terraço até os estofados eu tinha umas almofadinhas nas cadeiras eu mesma costurei não sei costurar direito mas pelo menos deu uma uma transformada né nas almofadas que eu tinha aqui é a veneziana aquela moldura de daquela janela que tem uma tela também arranjei um destino pra ela eu filmei meio que o passo a passo mas assim eu eu fazendo algumas coisas né e no final eu vou fazer o tour pelo meu novo minha nova decoração terraço para vocês verem eu tenho uma mesa aqui fora que era tela do restaurante do meu pai ela escura vou mostrar a mamadeira escura mas ela tá um pouco secado sabe e eu tô com uma vontade eu tô numa onda de azul de colorido eu tô com uma vontade de dar uma mudada nela uma repaginada e pintar de azul é uma cor que eu vou fazer aqui em casa né eu já tenho um resto daquelas imóveis não sei se vocês lembram que eu reformei do quarto do meu filho que eu dei uma reformada eu já tava de azul mas eu dei mais uma demão porque tinha uns lascados sobrou bastante tinta daquele mas eu quero chegar num tom assim um pouco mais acinzentado aí eu vou mostrar é então esse vídeo vai ser repaginando isso eu quero fazer uma outra coisa deixa eu virar gente essa mesa aqui aqui sempre deixo com umas almofadinhas é são essas duas cadeiras e essa mesa mas tá vendo ela tá bem riscada ela tá pouco danificada porque ela era lá do restaurante e e também lembra que eu pintei essa veneziana né eu acho que vou pintar da mesma cor mesmo tom de azul que vai ficar legal né essa veneziana aqui azul junto com a mesa que eu deixo aqui no canto na verdade na verdade mesmo eu tenho esse espaço aqui aqui é coberto bem o telhado vem até aqui eu estava pensando em colocar essa mesa com as duas cadeiras aqui porque eu tenho esse preguei isso aqui na parede era um tampo de uma mesa antiga minha que eu tinha eu já reformado a madeira começou a ficar feia eu colei esses esse azulejo não azulejo são umas umas pastilhas né ele vem assim ó são quadrados assim eu colei para para dar uma reformada na mesa mas aí depois ela acabou ficando ela quebrou no meio porque eram duas partes tá vendo sei que ela acabou estragando demais ela era muito antiga aí eu falei eu não vou jogar fora e eu fiz essa essa enfeite aqui na parede e a mesa por ser azul eu acho que ela vai ficar legal aqui eu vou formar um cantinho sabe então eu estou pensando nisso eu não tenho paciência nem tenho lixadeira certo seria lixar e tirar porque tem uma camada de verniz dá para ver que tem uma camada de verniz aqui não tem paciência eu vou passar branco por cima eu não gosto de uma pintura muito certinha mesmo então se ela ficar assim meio manchada sabe assim uma com uma cara de envelhecida para mim tá ótimo então eu vou começar passando uma uma camada de branco para tirar um pouco dessa madeira escura quantas camadas for necessário depois eu venho com azul esse tom de azul é preciso dar uma mexida porque tem um pouco de corante aqui em cima que ele esse sim mas o tempinho que eu não mexo né você misturar mas eu vou colocar mais cinza porque eu quero essa cor cinza não preto né eu quero ele um pouco mais acinzentado já pintei a parte de baixo e agora já tá quase seco aquela ali já tá seco essa cadeira aqui também o ótimo da latex é isso é carpe dinho né eu já vou pintar de azul porque aí já fica pronto essa parte de baixo aí eu vou só para o outro lado para não ficar virando toda hora e também não estragar a parte de cima então eu já vou eu acho que uma camada só já tá bom porque eu gosto envelhecido né é a cadeira não cobriu tanto ela é um pouco mais escura mas a mesa tá bom assim eu já vou começar o azul o pessoal tá esse tom de azul vou colocar então um pouquinho de preto agora para ver que tão que chega eu vou misturar aqui ó e olha ficou um tom de azul bem acinzentado é um tom de azul que eu vejo assim nas casas no exterior principalmente nos estados unidos sabe eu queria chegar nesse tom eu acho que eu consegui agora então agora vou aplicar na madeira e vamos ver se fica nesse mesmo tom na madeira né deixa eu virar aqui a câmera e é só ficou é lindo esse azul hein nossa gostei muito essa veneziana pintada com esse azul também vai ficar show e pintada de azul também e agora que essa tinta dê para tudo e já pintei a parte de baixo das cadeiras e da mesa agora eu vou virar passar o branco e o azul é quando ela tá secando tá ficando bem claro sabe não tá ficando a tonalidade de azul a gente tô achando que tá clareando demais vou ver como que vai ficar seco aí conforme for eu passo mais uma de mão olha gente já dei eu dei duas de mãos aqui em cima de branco e uma de azul ele fica bem mais mais escuro enquanto tá molhado quando ele seca ó como ele fica mais claro tá vendo a diferença ó ali eu dei uma pincelada vamos ver como é que vai ficar se vai ficar da cor que eu queria mais escuro na verdade né vamos ver conforme for eu colo passo mais uma de mão e essa aqui é a prateleira é a de cana né que eu pintei e fiz como prateleira e eu vou passar azul para ver como fica porque de ficar ali ela já tá molhando eu passar azul e opa e vou também invenizar essa treliça tava aqui provisória né e acabou ficando eu vou colocar ela ali em outro lugar porque essas plantas não aguentam esse calor aqui do verão né principalmente assim orquídea olha aqui como a folha ressecou eu vou trocar mas ela floriu é muito interessante essa planta é a tilânzia é uma planta aérea é mas ela não gosta desse sol eu vou tirar isso daqui vou colocar no lugar mais sombreado mas olha a flor dela que coisa mais linda vou tirar eles daqui vou colocar por que que eu não tinha tido essa ideia antes né tem duas floridas aqui essa e essa na verdade eu acho que a flor é só essa partezinha aqui e ela dura super pouco então tem que admirar ela bastante aqui as orquídeas vão gostar mais essa aqui até criou raiz aqui ela deve estar elas estão querendo grudar em algum lugar né se eu tivesse algum tronco eu vou ver se eu dou umas andanças aí pela praia um tronco para colocar ela porque ela tá querendo grudar em alguma coisa mas ó ficou eu coloquei as minhas duas treliças nessa parede então eu decorei a parede a gente de duas de mãos de branco e passei aquela tinta azul mas tá muito claro eu quero ele é um tom mais escuro sabe eu vou fazer mais uma mistura colocar mais pigmento azul para ficar um pouquinho mais escuro e eu sou das que faz bagunça tá quando eu tô mexendo com as coisas eu tenho essas almofadinhas aqui ó elas estavam aqui só que são muito sem graças e eu quero tá revestindo já estão com um pouco de mancha os gatos ficam subindo eu quero revestir com um tecido de chita sabe um tecido bem colorido porque eu tô nessa pegada do colorido agora e eu tenho eu tenho muito tecido aqui mas essas cores assim mais marrom mais sobras assim eu não quero um negócio bem vibrante como esse aqui e eu tenho essa chita só que ela não vai dar para para revestir duas almofadas sabe frente verso aí eu tenho esse rosa aqui esse estradinho de rosa então o verso assim a parte de baixo eu vou fazer com isso e a parte de cima com essa um com esse aqui que é onde vai aparecer eu tenho uma máquina de costura eu vou ver se eu consigo mexer com ela e fazer na máquina se não eu vou fazer na mão se eu deixo que eu perca paciência e não consigo eu vou fazer na mão mesmo alinhavando só revestindo essa essas almofadas aqui para colocar aqui ó vai ficar bem alegre né tá bem legal essa pegada que eu quero mesmo coisas alegres as plantas que eles estavam na prateleira coloquei aqui né aquela veneziana eu tenho também esse a mesinha que eu colocava uma planta mas ela tá já toda feia a pintura eu vou pintar da mesma cor primeiro eu vou passar uma mão de branco né para cobrir um pouco esse tom de azul aqui e daí eu já pinto no azul a veneziana como ficou mas está muito claro ela como esses dois móveis essa mesinha aqui eu vou pintar com o azul mais escuro vamos lá coloquei muito eu vou misturar com preto porque olha o tom de azul que ficou mas o royal não me empolguei vou colocar um pouco de preto para quebrar um pouco essa cor muito vibrante né e aí olha só deu uma passar ainda tá molhado né vai clarear um pouquinho mas já ficou do jeito que eu quero um pouquinho mais escuro essas aqui já estão clareando já tá quase seca a cadeira tá seca já deu uma escurecida eu vou agora lixar passei uma primeira de mão de branco nessa luzinha aqui mas essa vai dar trabalho vou ter que passar algumas de mão de branco esses pés aqui ou pensa num negócio chato para pintar muito chato eu devia ter comprado tinta espreia muito chato de pintar e parente dessa benediana tinha esse essa janela aqui que na verdade não tinha vidro tinha tela então eu vou também pintar de branco e depois de azul para ficar igual essa aqui aí depois eu penso que eu vou fazer mas eu quero arranjar um destino eu tenho mais uma dessa só que aquela tá com a tela perfeita eu ainda vou ver também o que que eu vou fazer mas vou aproveitar que eu tô com a mão na massa e já pintar que eu estou fazendo e aí então Vamos lá. 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 A gente tem que ver essa bolinha. Tá vendo? Foi até a minha mãe que me deu na casa dela. Eu acho que tava muito escuro e não brotava. Aqui tá botando bastante... Parece que é um galho seco, né? Mas você vê que ele tem vida porque nasce. Então tem capim dos Pampas. Essa Hortência nasceu no meu jardim. Eu sequei ela, ó como ela fica. Inclusive eu vi que dá pra tingir com a Hortência seca. Eu vou fazer tentar fazer. Fica muito bonito. Tem triguinho, mosquitinho. eucalipto cheiro aqui eu coloquei um galinho desse aqui que nasce esse pompomzinho tem mais um aqui embaixo essa aqui é uma arte que eu fiz é uma arte textil indígena lindo pra uma brasilidade pra essa linha meio indígena então a mesa ficou assim ah, deixa eu mostrar as cadeiras, eu mostrei como era antes o enchimento, era tipo um futonzinho e eu costurei a mão mesmo aqui virei do avesso e costurei a mão não está lindo, maravilhoso e fiz um acabamento envelope pra eu poder lavar até foi a Isabel que me falou porque eu já ia fechar aqui eu fiz um acabamento envelope porque eu sempre gosto de estar lavando as coisas aqui fora então foi isso que eu fiz essa toalhinha eu já tinha coloquei um tapete também que eu tinha ficou nas cores que combina que é um tom de azul e branco não gosto muito desse chão daqui da minha casa toda não gosto do chão de lugar nenhum então eu acho que ficou bem legal esse tapete aqui aqui, vocês lembram dessa veneziana que eu pintei de branco lixei e ficou assim como a parte de baixo é um tom de tijolo é esse tom aqui tinha ficado até que legalzinho mas eu quis também ir pro lado do azul fiz a mesma coisa pintei de azul e aí eu coloquei dentro desse cesto aqui que tem até uma estrela do mar porque não pode molhar tá? então eu coloquei essa planta esse lambari roxo uma lamparina que eu tenho nessa cor aqui que eu adoro é um vermelho bem vibrante assim meio que indo pro laranjado aqui tem um japa mala também laranja um macramê um painel do macramê não pode faltar meu buda isso aqui era uma uma luminária só que a parte elétrica acabou estragando aí eu deixei ele como enfeite só aqui tem um colar de mesa também macramê meu incensário eu acho ele lindo ele é todo dourado uma velinha de citronela porque quando eu fico aqui atrás aqui fora principalmente no vento tem muito mosquito eu acendo e resolve meus incensos eu coloco aqui esse aqui é um porta vela bem bonito de ferro aqui fica os meus incensos do isqueiro pra acender as minhas plantas né coloquei outra lamparina aqui nessa tom as turquesas e esse esse vaso aqui é daquele de plástico bem feio eu fiz um cachepô de macramê no tom em laranja esconde olha só como esconde aquele vaso feio que você tem sabe de plástico esse aqui é um vaso de cerâmica que eu pintei olha a flor dessa dessa planta que coisa mais linda que diferente linda demais né essa aqui tá lá abrindo eu não lembro o nome de planta tá eu posso escrever aqui embaixo mas eu não lembro olha que linda tá abrindo várias ela andou feia mas ela tá gostando desse lugar planta tem isso a gente tem que achar o lugar que ela goste né essa daqui no terraço sempre vai bem que é o chipre de viado olha quanto broto tem aqui quanta muda dele eu tirando cada um desse dá um novo já fiz várias mudas do meu chipre de viado esse aqui já deu vários filhotes olha que lindo ele tá pedindo até um tronco né mas eu não tenho árvore aqui infelizmente pra fixar ele esse é um outro que eu tenho também tá muito lindo ah esse esse aparadorzinho aqui ele tava pintado num azul meio turquesa eu também refiz tava feia a pintura eu refiz e pintei da mesma forma que os outros móveis a minha era tava aqui na porta de entrada eu coloquei aqui e essa parte é essa treliça tava ali na frente lembra que eu quando eu fiz ela e mostrei pra vocês eu coloquei aqui porque aqui não bate tanto sol eu acho que as plantas vão ficar melhor elas tomam chuva e olha só que lindo que tá a flor dessa tilânze aqui é a coisa mais linda ela dá flor muito ó tá nascendo uma outra aqui vai sair outra florzinha umas duas vezes por ano ela dá flor quando ela gosta do lugar né essa aqui nasceu essa parte mas a florzinha mesmo que é aquela parte roxa não nasceu eu tinha a intenção de colocar minha mesa com essa mesa que eu pintei aqui e fazer um canto aqui só que aqui chove demais aqui onde eu moro meu Deus do céu só chove então eu tenho que deixar móveis que não que possam molhar por mais que mais pra cá não chova não chova porque tem um telhado mas quando é chuva forte acaba molhando então eu não quero me estressar uma vez eu fiz um cantinho zen aqui ficou tão legal eu coloquei um tapetão de palha no chão uns paletes tipo igual meu sofá de paletes sabe com um colchão eu coloquei luzinha varal de luzinha ficou tão legal mas chove demais toda hora tinha que tirar a porra tirar a porra aí desisti tá essa espreguiçadeira aqui que pode tomar a chuva e comprei esse Dreamcatcher aqui lá em Visconde de Mauá você subindo pra cachoeira tem uma pessoa que faz lá eu amo ele a Olivia tá aqui em cima minha bandeirinha tibetana essa tampa de caixa encontrei uma vez andando na praia aí eu pintei já faz tempo meus vídeos da paz elas estão felizes ultimamente porque só tem chovido mas quando começar o sol eles vão sofrer aqui é uma área que não bate muito sol bate de manhã só né mas quando é verão é o suficiente agora voltando aqui outro chifre de verrado tem minha ficha que os lirata que tava lá dentro mas ela começou a sofrer muito eu coloquei aqui pra fora ela tá se recuperando já tem várias folhas novas ela ficou sem folha completamente já tá nascendo outra aqui então tô deixando ela aqui pra se recuperar outro lambari roxo que é a minha mais nova paixão das plantas ele pega muito fácil você só não precisa criar raiz você se cair um galinho assim ó você coloca na na terra ele já nasce mas enche um vaso assim super rápido eu tenho várias mudas dele a água dos meus cachorros fica aqui é tem esse cabideiro coloquei ele aqui é acho que é pra estrafé eu acabei esquecendo eu ia pintar ele acabei esquecendo e coloquei também uma lamparina de macramê que eu sei de uma velhinha à noite fica bem bonita que fora ela reflete né o desenho do macramê ele reflete nas paredes fica muito fica bem bonito então essa área aqui ficou assim aqui tem um tapetinho mas vai molhar eu sou a doida dos tapetes eu sempre gosto de colocar um tapete mas é arrependimento na certa por causa dos meus bichos e tudo mais mas eu até coloco porque daí eles pisam ali na água eles dão uma limpada na pata sabe antes de vir pra cá então é esse o objetivo mas vivo lavando tapete o meu cactus eu não sei se eu acabei esquecendo de mostrar aqui eu penduro a coleira dos meus cachorros porque aqui já fica na saída pra ir passear com eles tem muita coleira aí porque eu tinha muito cachorro eles foram falecendo mas aí as coleiras foram ficando e eu deixo bem aqui na saída então esse monte de coisa que vocês veem aí são as coleiras dos meus cachorros então deixa eu dar uma vira aqui eu não mudei nada né quem já conhece aqui no canal eu tenho um filtro dos sonhos de crochê foi minha tia que fez minhas plantas lá tem minha horta aqui na frente tem algumas plantas minhas e aqui nessa parte coberta ficou assim então deixa eu filmar de longe pra vocês verem quem lembra aí como é que era tá bem mais bonito pelo menos mais animado mais colorido está e aí o que vocês acharam eu gostei bastante eu sei que fora tá mais colorido mesmo que esse tempo chovou porque tá chovendo já há muitos dias eu fico já dá uma alegria dá uma luz dá uma cor tava muita madeira escura não gosto de madeira escura eu acho que sei lá carrega um pouco o ambiente já tem essa parede cinza né e o meu objetivo era dar um up pra esse espaço e eu acho que eu consegui tá bem colorida do jeito que eu gosto e o objetivo também desse vídeo é inspirar vocês a fazer alguma sei lá uma movimentação de objetos de casa que nem essa lamparina a lamparina tava na sala a luminária de Buda tava lá atrás na churrasqueira então eu fiz uma movimentação também de objetos de decoração não gastei um tostão pra fazer nada aqui eu já tinha tinta branca vocês viram o corante xadrez eu já tinha eu trabalho com artesanato então eu tenho uma quantidade maior assim de materiais principalmente de macramê né as peças de macramê eu faço mas independentemente disso que tinha o tecido aí que tava mais de 10 anos e eu acho que foi uma das coisas que eu mais fiquei feliz com essa transformação toda foi eu ter conseguido transformar esses futons porque fica aqui fora né acaba ficando mais sujo o futon não dá pra lavar ter conseguido fazer uma capa mesmo que a mão né de uma forma assim bem não sou costureira eu consegui fazer uma capa pros futons deu uma cor ficou mais aconchegante ficou mais gostosinho e eu consigo lavar e eu estou sempre lavando esse tapete que também estava parado que eu usava na sala eu não uso mais eu tenho aquele peludinho agora cai assim cai que nem uma luva aqui tudo bem que eu vou ter que ficar lavando ele toda hora porque aqui passa cachorro passa gato passa sempre um mundo aqui mas não importa a gente eu tenho o tapete está parado aqui eu não vou deixar de usar ele porque vai sujar eu coloco na máquina não sei o que lavo porque o dia de sol sai rapidinho no dia que sai o sol aqui né então eu coloquei aqui então assim o objetivo é sei lá você pode fazer uma guirlanda se você encontrar caçamba o pessoal jogando fora principalmente essas casas antigas sabe janelas eu dei uma sorte de ter conseguido isso tinha muito mais coisa que eu me arrependi de não ter pego aquele dia e fiz essa trateleira com a veneziana poderia ter feito um banco poderia ter feito um balanço tem várias outras ideias que eu tenho né mas aqui ia ficar um pouco mais atravancado não ia conseguir fazer fiz essa moldura com essa moldura eu tinha tido a ideia de fazer um espelho mas eu não tenho onde colocar um espelho lá na minha sala né as paredes já estão todas tomadas aí eu falei eu posso fazer uma moldura para alguma coisa pode ser essa guirlanda então é sei lá a gente vai usando a imaginação vai pendurando as coisas assim e vai arrumando o destino esses garrafões eram também que eu utilizava muito lá no restaurante né tem vários aqui eu fiz uma capinha de macramê coloquei umas florzinhas que eu tenho aqui no meu quintal eu vou sempre mudando e dá uma carinha né é um enfeite garrafas enfeitam é só a gente usar criatividade então espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tenha motivado a vocês fazerem alguma transformação em algum canto na casa de vocês e se vocês puderem curtir compartilhar para outras pessoas verem também às vezes se inspirarem me ajuda muito com o crescimento do canal até o próximo vídeo obrigada por ter assistido até aqui e tchau 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 tchau